Porque tudo é psicológico, o cara que tiver com o psicológico mais forte em uma competição, agora eu tô falando de Jiu-Jitsu, óbvio que é a minha área, que é com o que eu trabalho, sou professor de Jiu-Jitsu, como todo mundo sabe, o cara que tem o psicológico mais forte vai vencer na competição. Bora lá então, dar mais um treino no TG Jiu-Jitsu. Vou tentar o final de tarde aí. Treino da 7. Toda segunda e quarta no TG. Mais uma vez obrigado a todo mundo pela presença do treino e até amanhã então. Bora lá pessoal, atenção. Saudação. Bora. Saindo do treino no QG Jiu-Jitsu, treino da 19, naquele prédio ali é o QG, ó. E agora nós vamos lá no gasômetro, aqui em Porto Alegre. Vamos dar uma volta, dar uma relaxada, bater um papo. Boa. Vamos lá. Boa. 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 Ali na parte nova do gasômetro, ali. Entra ali pelo lado do gasômetro. É o mesmo lugar, só que ficou as calçadas tudo novas, né? Então você me ensina rapidinho, só pra me embalar. Ah, toma aí. Bora, bora, filho. Ó. Ó, sai correndo e embala. Isso é passar os carros, né? Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Vai lá. Isso que é bom, ó. Tá com os amigos aí, incentivando coisa nova. No meio da rua, ó. Dá pra ver que tem toda a intimidade. Sai do meio da rua, pelo amor de Deus. Não, lá no Homem-Ola, tu vai conseguir ir lá no... Tá com diante, essa praça. Filhão no gasômetro aí, ó. Só que, ó, todo dia, né? É o trânsito, tá? Dá pra atravessar lá na faixa. Aqui é bacana, a usina do gasômetro aí, ó. É isso que eu falei, essa calçada botaram nova. O pessoal tá aproveitando aí, ó. Não vai se matar aí, né, meu? Pelo amor de Deus. Vai ser retardado em tal, não é? Dá um troco. Tchau. 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 Tchau, tchau. Sei hello do Brasil. Sei hello. Hello. Brasil? Não, tudo eu tô achando bonito, nunca tinha vindo aqui. Não tinha vindo aqui ainda? Aqui não. Porra. Porra, eu gostei pra caramba, velho. Ficou demais isso aqui, velho. Pessoa de bola. Ficou demais mesmo. Porra. Primeiro mundo isso aqui, cara. Isso aqui é no centro de Porto Alegre, velho. Centro histórico. QG Jiu Jitsu é ali do lado, ali na esquina. Isso aqui é na esquina do QG, eu termino o treino, onde é que a gente tá aqui, ó. Tem de boa. Estou com o Felipe, estou com o Ítalo. Ítalo vai lutar e tremando aí, né? Vou. Está preparado para o campeonato? Já 17, estamos lá, né? Quem quiser me ver, vamos começar então a preparação no QG aí. Hã? Se quiser me ver, é só ir lá lutar, né? Vai se impressionar. Ginais de tremando aí. Ítalo voltando a competir agora, né? Faixa roxa, casca grossa. QG é jiu-jitsu. Ali mesmo. Dá para dar um mergulho aí direto, ó. Dá, dá, pula ali. Pô, vai daqui até o barquinho lá, ó. Não, mas é isso, né? É isso que faz, o pessoal quando quer entrar lá na peça, pula aqui. Ah, é aqui a entrada então? Aham, pula ali, pula ali, vamos ver. Ah, não dá. Ah, não dá. Isso aqui é a importância do cara fazer alguma coisa diferente, tá ligado? O cara sair do treino, por exemplo, do jiu-jitsu ali, pegar a gurizada e dar uma caminhada, pegar o skate, dar uma volta, bater um papo, tá ligado? Ah, coisa boa mesmo. O cara vai exercitar a cabeça, entendeu? É o que eu sempre falo, né, meu cara, antes de competição, tudo, né? Indico os atletas tudo meditar, né? Imaginar a luta. O que o bom é que dentro da tua mente, dentro da tua cabeça, tu pode imaginar a mesma situação um milhão de vezes, né, cara? Rebobinar, tu entra no ginásio, mas tem que estar concentrado, né, meu? Tem que estar meditando mesmo. Porque tudo é psicológico, velho. O cara que tiver o psicológico mais forte numa competição, eu agora tô falando de jiu-jitsu, óbvio, que é a minha área, né, que é com o que eu trabalho, né? Sou professor de jiu-jitsu, como todo mundo sabe. O cara que tem o psicológico mais forte vai vencer na competição, né, cara? Então, é tu te imaginar entrando no ginásio, fechar os olhos, sentir o frio na barriga, sentir ali, tu chegando de carro, entrando na porta do ginásio, o microfone chamando os atletas, sentir o frio na barriga, ficou nervoso, se sentiu mal, volta, né, meu? O bom é que dentro da nossa cabeça a gente consegue rebobinar a situação. Aí tu vai entrar 200 vezes no ginásio, até que numa delas tu vai entrar e vai estar tranquilo, galera. Aí tu vai imaginar a tua luta 250 mil vezes, né, até que numa delas tu vai estar tranquilo dentro da luta. E a hora que tu chegar lá no ginásio, tudo aquilo que tu vai passar lá, tu já passou várias vezes, né, no pensamento. É por isso que o cara, porra, o principal treino, né, óbvio, vai treinar o jiu-jitsu, né, mas o principal treino é a cabeça, né, o cara tá... O cara que estiver mais tranquilo na hora da competição é o cara que vai ter mais sucesso, né, meu? Então, por isso que é importante, ó, a gente tá aí dando uma volta, batendo um papo, que tu dá uma relaxada, né, cara, pra dar uma desopilada também, né? E aquela parte que tá em reconstrução, tá ligado? Vamos fazer só um calçadão. Não, mas vai ter cancha, vai ter bananera, vai ter peixeiro, vai ter muitas coisas. E a prefeitura amassa bem direitinho, vai ficar amassa, na verdade. Previsão é pra abril. Se não tem noção, o calor que tá em Porto Alegre. Estação térmica, 57 graus. Qual é a situação térmica? 42. 68 graus. Não, mas tem várias manobras. Não tem nenhuma organização, o motor, não importa. Faz manobra, viu? Aí, ó. Tá. Não, o Inter tá empatando, perdendo. Tava ganhando. Tem que, ó, meter escadaria, ó. Barbaridade. De mochila, 300 quilos aí, tudo morto. Vamos pro outro lado, meu? Quer pular? Não, vamos voltar. Passar na calçada estrelada. Quero te mostrar, já que tu não conhece aqui. Olha o pessoal que pula. Como assim que pula? 5G? Bota o pé na frente, embala, vai sem medo. Não tem como, não vai cair, meu. Bota o pé, fica equilibrado em cima, isso aí, ó. Bota o pé no chão de novo pra embalar, vai. Tu vai entender, tu vai inclinar teu corpo, ele vai pro lado que tu quer, entendeu? Olha que ele se mexe pros lados aí, ó. Tá ligado? Sobe nele. Segura aí no corrimão, se tu quiser, ó. Só pra tu sentir ele mexendo pros lados. Segura no corrimão. Qual é o pé que tu usa na frente? Tá, então sobe aí, ó. Tem que ver qual que tu usa. Não, é, qual é o seu tempo é, ó. É isso aí, ó. Tá bem? É isso aí, ó, vai. Tu vai te equilibrar melhor na tua base, né, não? Só que tu tem que saber qual é a tua base. Se é pé esquerdo na frente ou pé direito. Boa, vai, vai embora. Dá um embalão. Boa. Pegou, hein? Pegou, Felipe, hein? Boa, pegou, hein? Pegou. Essa é a manobra... Ah, a manobra rasgou o bumbum, filhão. Puta que par... Puta que par... O que é isso aí, velho? Isso foi a... Jiu-Jitsu QG. Porra. Que isso, hein? Boa de novo aí que eu vou fazer melhor. Então vai, não tem que só, não tem que só. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Só vai lá. Foi, ó. Passa lá na frente, ó. Que cara foi boa. Vai. Puiiii. Até aí, meu. Que cara é essa? Cara de triste, cansado. Aprendeu dar de skate hoje? Hã? Aprendeu dar de skate? Cara, eu ando de skate faz 15 anos, cara. Ah, pronto. Fica o gaúcho. Ah, tu não tem nem vergonha de mentir. Aí, ó. Estrombadinha do centro. Não tem nem vergonha de mentir, meu. Tail Willie era o nome dessa manobra. Quem? Tail Willie. É só as rodas de traga, ó. Meu Deus. Podia encostar o skate, né? Ó. Poss! É nóis ali, ó. O que ele tava fazendo? Ele deu um nose wheelie, frontside. E tu avisou ele? Pô, mentir, ouve. Avisou ele com o nome da manobra? Mentir front wheelie, frontside. Por isso aqui, ó. Viu? Tem que ter aqui, ó. Boa. Mais um dia aí, ó. Depois do treino. Agora vamos voltar pra casa. Todo mundo descansado. Todo mundo relaxado. Dá uma voltinha de skate na orla aqui em Porto Alegre. O que tu acha, Litor? Acho muito quente só, cara. Mas, você desumou, mano. Felipe. Tô andando de skate pra caralho. Boa. Tô andando de skate.